Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jovens da Fundação Edmilson terão aulas de educação financeira com assessoria de investimentos. Ensinar a poupar e a investir estão entre os principais ensinamentos do curso, que será ministrado para jovens de 14 a 16 anos. Que terão acesso a esse conhecimento, inserir crianças e adolescentes em assuntos financeiros desde cedo pode fazer a diferença na vida adulta. E para que eles possam enfrentar os desafios que virão ao longo da vida, a Redoma Capital, empresa especializada na gestão de atletas de elite, que abrange assessoria de investimentos, serviços de auxílio pessoal e concierge há 10 anos. Ministrará para os alunos da Fundação Edmilson aulas de educação financeira, ensinando a poupar, investir e cuidar de suas finanças de forma responsável. O curso, ministrado pelo partner da Redoma, Gustavo Roseli, se dará de forma online e presencial em todas as unidades da Fundação. Santana de Parnaíba e Carapicuíba, em São Paulo, Taquaritinga, interior de São Paulo e Betânia, no Piauí. E será voltado para jovens de 14 a 16 anos, que terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades financeiras. Vai ser um curso bem dinâmico e interativo, para que todos entendam a importância da educação financeira e como ela impacta em nossas vidas a curto, médio e longo prazo. Preparamos o material completo para levar aos jovens, contou Roseli. Há mais brasileiros endividados hoje do que na última década. É o que indica a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Peix, 67,1% das famílias têm hoje ao menos uma dívida, o maior patamar desde janeiro de 2010. Para Cimeia Moraes, CEO da Fundação Edmilson, esse número é reflexo da falta de educação financeira da geração que hoje é adulta. Desde cedo devemos ensiná-los a cuidar do seu próprio dinheiro, mostrando que é possível poupar e investir de forma responsável, disse Cimeia. O curso despertará para a importância de criar essa relação saudável com o que se ganha, formando jovens conscientes e menos endividados no futuro, completou a CEO da Fundação. É uma oportunidade incrível para a Redoma, estar na Fundação Edmilson e ministrar esse curso. Desde cedo é preciso entender como lidar com o dinheiro. Acredito que eles gostarão muito do conteúdo, que foi especialmente preparado para essa faixa etária, explicou Renning Sanfos, CEO da Redoma. Na última sexta-feira do curso, haverá ainda um quiz e o aluno que acertar o maior número de respostas ganhará um cheque no valor de R$ 1.000 para investir na XP com orientação da Redoma ou materiais para investir numa possível carreira nesta área. Estamos ansiosos para o início do curso. Temos certeza de que os ensinamentos deixarão nossos jovens ainda mais preparados para uma relação saudável com o dinheiro ao longo da vida, declarou Eric Abraim, coordenadora pedagógica da Fundação Edmilson. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.